É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Fiz de tudo por ela Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Fiz de tudo por ela 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 Eu, parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Parado no bailão Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão